Jesus de Nazaré, Mestre e Rei Com sofrimento e dor, Cumpres a lei Para nos resgatar Baixas do céu Aperta teus fiéis da Ravio Babel Hoje ao partilhar deste teu pão Ouvimos outra vez a oração Aperta teus fiéis da Ravio Babel A nossos lábios em inovação Queremos elevar água e pão Guia-nos, ó Jesus, até o fim Graça maior não há, vive em mim Amém Mas devemos aumentar o conhecimento Aperta teus fiéis da Ravio Babel Ouvimos outra vez para Carrie Queima quinta Olha só